Agora nós temos uma reportagem especial porque as mulheres da Band MS passaram por uma manhã de treinamento de defesa pessoal para saber como você vai sair de uma situação difícil. A Natália disse que catou o treinador pelo pescoço e aí ele teve que bater no braço dela e falar assim não, é brincadeira, é só para ensaiar. Aí ela falou assim, não, é que eu estava pensando no Bruno, que eu tenho uma vontade de enforcar ele e não posso. Não foi diretora ilustre, é real oficial, né? Beleza então. Mas vamos acompanhar, atenção, mulheres que precisam se proteger dos marmanjos aí, dos abusadores. Põe na tela do Bora MS. Um dia diferente. As jornalistas da TV Guarandi tiveram a oportunidade de aprender técnicas de defesa pessoal com o treinador Vinícius Toscano. Nós, enquanto imprensa, mídia, a gente faz cobertura de diversos casos, seja policial, até mesmo em bairro. Então, enquanto gestora, eu acredito que a gente precisa estar preparada e por isso as meninas estão passando por esse treinamento para qualquer situação. Por exemplo, você está numa pauta, num bairro, que você recebe o problema e de repente aparece alguém, como eu disse, no limite e ataca. Então você já sabe sair dessa. Eu acredito que é uma forma de preservar a equipe. A defesa pessoal ou autodefesa é um conjunto de técnicas que são utilizadas para neutralizar um ataque surpresa. As aulas podem ser praticadas a partir dos 12 anos de idade. A defesa pessoal, hoje em dia, ela pode usar em situações de, por exemplo, empurrões, puxões de cabelo, tentativas de estrangulamentos. São em situações que ela coloca a vida dela em risco, a integridade física dela. Ela tem que ter uma noção do que fazer. A maioria das pessoas sofre, por exemplo, certas agressões por não ter conhecimento, por não saber como utilizar um cotovelo, um joelho, como pegar e estar incapacitando ali o agressor e criar uma janela de oportunidade para que ela consiga fugir, se evadir dessa situação que ela tem sofrido. A produtora Alana Portela, que não tinha noções de defesa pessoal, aprendeu a importância de pensar e agir rápido em situações de perigo. Tinha zero noção de defesa pessoal. A aula, ela me ajudou a ter uma noção, uma consciência corporal melhor e uma reação mais rápida, né? Eu percebi que é muito importante a questão do equilíbrio entre o corpo e outro para você conseguir se desvincelhar da pessoa que está te agredindo. E pelo visto, por aqui, defesa pessoal não era o forte dessa turma. As repórteres, Nádia e Marina, também receberam informações valiosas. A gente conseguiu realmente ver na prática, se colocar muitas vezes numa situação real, né? De perigo. E a gente conseguiu sim, eu vou falar por mim, né? Eu consegui sim realmente aprender alguns golpes, algumas autodefesas mesmo na prática para, de repente, sei lá, numa situação de perigo. Eu consegui realmente me defender. Foi uma experiência muito interessante e deu para aprender bastante coisa. Eu já tinha visto alguns vídeos na internet, mas nunca tinha praticado realmente. Eu pude perceber que é preciso muita força e técnica para poder se defender, né? E espero que um dia a gente nunca precise usar algo assim, mas que é de grande valia para a gente, é assim. E é claro que eu também aproveitei para aprender algumas técnicas. Não era só eu, não. Ela queria enforcar a Miria também, porque ela catando o pescoço da Miria assim, ó. Apertou o que foi, né? Mas é importante, é importante. Essas meninas aqui da Band, eu não sei. É consultoria de imagem. Tem aí? Sobe o som, vai. Olha lá, ó. Agora a Natália diz que só vai fazer reunião comigo na base da porrada. Na base do enforca-gato. Ô, do mata-leão. Enforca-gato, tem aquele outro... Do mata-leão. Ela diz que vai passar rasteira. Ela vai vir na voadora agora. Eu tenho medo, viu, Natália, de você. E eu já vou te avisando. Se você, se você inventar... Porque assim, você já grita comigo, xinga. Você quer falar hoje no programa, eu deixo, eu autorizo você falar. O que eu passo nesse programa, gente, vocês não têm noção. É difícil, é todo santo dia, aguentar a Natália brigando comigo na minha cabeça. Eu tenho bons amigos advogados, tá? Então assim, se você abusar mais um pouquinho, a gente vai se ver no tribunal. É lá que eu vou detonar você. Pensa que só você... Você pode? A Lei Maria da Penha te protege. Mas a justiça vai estar do meu lado. Confia. Você já metem polícia no meio. Que baixaria. Olha. Que pouca vergonha. Tá parecendo... Nada, deixa quieto. Não vou falar não. Deixa eu tomar meu tererézinho aqui, porque eu começo a falar com a Natália. A Natália falou que ela tem amigo policial. E o que eu teve com isso? O problema é seu. Hã? A unça do Vinícius, né? Pra falar aqui, verdade. O Vinícius foi quem deu treinamento. Ele que trabalha aqui, inclusive, com treinamento. É instrutor de tiro. É atleta. Que mais que ele faz? Corre da polícia. Não, mentira. Brincadeira. O Vinícius é muito gente boa. Tá? Então vai lá, ó. Vinícius Toscano Treinador. Esse é o Instagram dele aí, pra você que quer seguir e acompanhar um pouquinho mais do trabalho dele. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? Ensinou bastante as meninas aí. Só que eu achei engraçado, porque eles marcaram esse negócio aí de fazer as porradas e o Vinícius falou, não, não vai você. Eu acho que já tava combinado. Que é pra elas aprenderem a bater e eu não saber me defender. Né? Tá bom então, Natália. Obrigado. Obrigado.